Estamos numa geração da produção independente, né? As meninas fazem os meninos, botam o menino no mundo e não sabem quem é o pai. Quem é o pai? Sei não. Naquela noite eu tava bêbado, eu tava doido, eu tava cheirando. Bom, pensa numa criação boa que você vai dar, mas tudo bem. Vamos lá. Quem vai cuidar é o avô e a avó mesmo. A avó é que vai manter, pedindo empréstimo. Ô moça, eu não tô dizendo que você parar de fazer amor, não, moça. Eu tô lhe orientando, pelo menos, pra você passar num posto de sal, que é de graça. Compre uma camisinha, já que teu namorado não compra, é um liso. É um liso, só vive liso, não tem dinheiro pra... Ele não tem dinheiro pra te levar hoje numa pizzaria. Ele não tem hoje. Uma pizza ele não tem. Um cinema, se ele for, ele é preso. Moça, bota camisinha na bolsa. Bota camisinha. Ah, mas ele não gosta. Aí tu vai fazer menino pra tua avó criar, pra tua mãe criar. Homem, fecha as pernas, os braços, o coração. Só vai, só com camisinha. Procura o ginecologista pelo SUS. Um anticoncepcional. É muito fácil fazer menino pros outros criarem. Por isso que tá de irmão até lá, desse jeito. E tamo menino no mundo. É Enzo que só peste? É que Valentina que só bexiga? É Enzo, Valentina? É Enzo, Valentina? Enzo, Valentina? E botando no mundo? Vamos falar de coisa boa, mano? E aí E aí